Oi gente, hoje é aniversário do Gabi dia 4 e a gente vai receber uns amigos aqui em casa e eu arrumei a casa, o Gabi fez uma limpa quinta-feira na folga dele, então a casa já estava toda limpinha e aí eu só dei uma organizada em umas outras coisas que eu vou mostrar pra vocês, peraí, então eu arrumei o sofazinho com a nossa manta, ali aquela luzinha que eu comprei de Happy Birthday que eu mostrei pra vocês, as coisinhas ali pro aniversário que daqui a pouco eu vou encher os balões e tal, aqui são as cadeiras que a gente comprou de praia, porque a gente vai chamar os amigos pra vir, não sei se eu já falei isso, e aí né, a gente deixa o sofá pra eles, é claro. Aqui são os vasinhos, aqueles que eu comprei, que eu pintei de dourado embaixo, com uma caneta que é super boa, da Sakura, e deixa eu ver, eu limpei aqui e tal, deixa eu mostrar pra vocês a caneta, essa caneta é muito boa, ó, pen touch, é pra fazer ledring, coisas assim, e aí eu, eu acho que é também pra fazer artesanato, e aí eu resolvi fazer isso, também o Gabi já tinha passado pano de chão no banheiro e tudo mais, e eu só dei uma limpadinha assim por cima, sabe, o vidro, porque ele já tinha feito a mais pesada, ali já tem lixo, ó, pra botar no lixo, dei uma organizadinha aqui no quarto, esse aqui foi uma das coisas que eu comprei, das comprinhas desse tênis, não me lembro se eu mostrei pra vocês, porque chegou uma hora que tava já fechando o shopping, e a gente teve que ir meio que correndo, aqui eu tava limpando o forno, porque teve um dia que o Gabi deixou cair uma pizza e tava tudo sujo, então eu arrumei aqui, limpei, pras panelas, eu usei uma das dicas que as meninas me deram, que é o mistolim, que eu achei mais fácil aqui, também uma seguidora muito querida, tinha dito que era bom a amônia também, mas eu não achei tão fácil aqui, então eu usei a outra dica, e a panela já tá bem melhor, ó, como vocês podem ver, eu deixei esse mistolim agindo, bastante tempo assim, depois o Gabi esfregou bastante, então, ficou show de bola, aqui tem as coisinhas que a gente comprou com vocês, os copos, os pratos, o que mais, temos as comidinhas que a gente comprou com vocês também, e saladinha, né, a minha garrafinha da Primark, ele tá do Gabi agora, pizza pra gente comer hoje, e o que mais, ali eu tô deixando secar, que eu limpei um pouco mais, hoje também aproveitei pra limpar os tênis, porque tavam bem sujos, então eu ponho simplesmente tudo na máquina, ó, tem meu coelho aqui, ponho simplesmente tudo na máquina, e era isso, ali estão nossas coisinhas secando também, opa, tem carcinha ali, né, mas é a vida, eu acabei esquecendo, na verdade, de mostrar pra vocês essa rotina de arrumar tudo, eu peguei, tipo, fui bem rapidinho, tirando tudo, arrumando tudo, limpando, 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 mas ainda bem que o Gabi já tinha limpado a parte pesada, e normalmente é com ele essa parte de limpar mesmo, porque ele gosta, ele gosta de organizar as coisas, deixar tudo bonitinho, e pra mim já é uma ideia, eu não gosto muito, eu gosto de organizar, tipo isso, sabe, é deixar ajeitadinho, botar coisinha, decoração, não sei o que, mas limpa a chão, minha filha, e ele limpa muito melhor do que eu, então, essa parte é com ele mesmo, a não ser, tipo, limpar o banheiro, por exemplo, sabe, vaso, pia, ele não, sabe, ele não tá nem aí, eu já gosto de dar uma limpadinha e deixar tudo certinho, então agora eu vou ir no Pingo Doce, que é um supermercado que tem aqui perto, que eu posso ir a pé, porque o carro tá com o Gabi, né, então, ele tá trabalhando, eu não falei isso, e aí eu vou lá no Pingo Doce comprar mais umas coisinhas que faltaram, que é mais, ah, eu não falei pra vocês, mas eu já voltei a trabalhar, né, agora a gente tem que trabalhar sempre de máscara, né, então o dia todo 8 horas de máscara, aqui eu levo também nessa sacolinha uns coisinhas pra botar nos tênis, tá, pra não sujar lá dentro, e lá dentro eu tenho que usar outro tênis, e eu tenho usado, na verdade, essas meias, tipo essa daqui, sabe, antiderrapante, assim, que tem funcionado legal, porque eu preciso estar confortável, porque, não sei se vocês sabem, algumas sabem, algumas não, mas eu trabalho com crianças, né, eu trabalho numa creche, então eu tenho que ficar me agachando, o tempo todo falando com as crianças, pegando as crianças, levando de um lado pro outro, fazendo outros trabalhos administrativos também, documentos, essas coisas, e eu adoro trabalhar lá, pra quem não sabe, também a minha jornada com o trabalho, eu tenho tudo explicado aqui num vídeo, sabe, tudo sobre trabalho aqui em Portugal, eu trabalhei em restaurantes que eu não me sentia bem, sabe, porque muitas vezes a gente é maltratado pelas pessoas, pelos clientes mesmo, e também até, dependendo do local, os patrões ou os colegas acabam sendo meio complicados, eu tive colegas muito legais, mas também, a maioria foram os colegas legais, assim, foram mais questões que eu não concordava em relação aos patrões, mas enfim, enfim, hoje, graças a Deus, eu estou num lugar muito legal, que tem pessoas muito boas trabalhando, e eu adoro trabalhar com criança, pra quem não sabe, lá no Brasil, eu tinha meu consultório da Psico, e eu trabalhava com criança, a maioria dos meus pacientes eram crianças, mas eu trabalhava também com adulto e adolescente, que eu amava, mas a maioria era criança, então eu ia dar especialização em terapia infantil, diagnóstico e tudo mais, e além disso, eu trabalhava com estética também, eu fazia micropigmentação, fazia depilação, então eu conseguia conciliar as duas coisas até um certo ponto, depois eu só trabalhei com uma, e depois eu vim pra cá. Então é isso, agora vamos comigo até o supermercado, e depois vamos ver o que eu vou ajeitar aqui na nossa casa, tá bem? Ó, gente, essa zona aqui onde eu moro, é muito tranquila, muito tranquila mesmo, é, parece bem praia, assim mesmo, e até pequena, então, muito bom aqui. Gente, aqui eu tô andando com a minha câmera, com o celular aqui, a bolsa, tranquila, então, tipo, coisa que era muito difícil lá no Brasil, andava toda espiada, né, andava sempre olhando pra trás, sempre cuidando, e agora eu já me acostumei que aqui não precisa, porque no início até aqui eu ficava meio com medo, assim, mas, aqui é muito tranquilo, então, as coisas importantes, assim, como a câmera é pra mim, eu tô aqui de boas, fazendo vlog pra vocês e tal. E aqui não precisa usar máscara na rua, então já dá um alígio, né? E eu vou usar uma máscara, que é uma cinza, que daqui a pouco eu começo pra vocês, que foi a prefeitura que deu, a prefeitura botou na caixa de correio, então, tinham vários tipos de máscara que a prefeitura tava dando e tal, e ela botava na caixa de correio das pessoas, né, porque imagina, às vezes a pessoa não tem condições de ter máscara mesmo, né, enfim, e aí eles providenciam, e, tipo, não tem que se cadastrar em nada ou fazer alguma coisa, simplesmente eles botavam lá nas coisas de todo mundo, prefeitura de cada lugar, botando as caixas de correio. Ó, gente, pra quem não conhece bairros assim, ó, daqui, eu realmente não esperava que era assim, porque eu, quando vim, só vim pra Lisboa e fiquei um tempinho lá no centrão mesmo, então, tipo, não sabia como é que era bairro, sabe? E eu acho bem parecido com o Brasil, na verdade, só a diferença é que os muros são baixos ou não tem muros. Ó, tô chegando aqui no Pingo Doce, e aí já coloquei minha máscara, é essa máscara que eu falei que era da prefeitura, eu acho ela meio feia, né, como muitas máscaras que eu acho feia, mas fazer o quê? Não importa isso agora, nesse momento. Então, mas ela é boa, assim, dá pra respirar melhor do que muitas máscaras que eu já experimentei. Então vamos lá comigo, comprar as coisas que faltam. Isso! Olha, até nesses super pequenos tem essa área aqui de coisinhas assim pra vender em promoção e tal. Olha só que que amor! Lindas, mas não tem preço. R$29,00 essa coisa pra fazer sono. Olha esses pratinhos que lindos de Natal. R$4,99. Muito lindinho. Várias coisinhas por aqui. Show! Coisinhas de praia. Ou marmitas, na verdade, sei lá. Tá, vamos direto ao ponto, que eu não tenho muito tempo. Ah, isso aqui é legal, é coisa pra limpar. Lens umedecido pra limpar as coisas. Ah, isso eu preciso. Só que eu preciso do refil só. Ou não, vou levar o outro refil. Ah, ali, ó. Hum, R$2,99. Interessante. Ó, eu preciso dessa recarga aqui. E é isso. Porque, na verdade, outras coisas eu tenho. Deixa eu ver. Se tá na promoção também, essas pequenininhas era uma boa levar. Mas acho que não tá. Eu queria levar esse aqui também, ó. Só que ele normalmente tá na metade do preço na promoção. E dessa vez não tá, não vou levar. Vou esperar. Estar na promoção. Eu queria esse aqui pequenininho também. Pra botar no banheiro. Se bem que eu vou botar outra coisa no banheiro. Então, vou esperar. É, acho que é isso. Só que ele já tá bom. Olha as velas, ó. R$1,99. Deve ser bom, senhor. Olha que amor, esse kit, gente. R$13,99. De R$7,99 por R$3. Que bonitinho. Tem que comprar um suquinho. A gente tomou aquele tropical ali. E ele é muito estranho. Tipo, eu adoro banana, por exemplo. Mas tem um gostão de banana que fica muito estranho no suco. Mas é questão de gosto. Vou levar um de laranja, que é R$99. Que é bem bom. Ó, aqui suco de uva. Por incrível que pareça, tem pouco. Eu achei que aqui, em Portugal, já que é a terra do vinho e não sei o que mais, ia ter muito suco de uva. Só que não. Solicita se apresenta o serviço de limpeza junto. Ah, tá na promoção. Tá na promoção. Tá por R$85. Show. Será que tem mais algum pra mim levar? Olha lá, tang. Vamos ver quanto é que tá o tang. R$0,77. Ah, é bom saber o que é que tem tang. Que às vezes eu e o Gabi queriam tomar. Legal. Vou fazer até um mousse de limão, que era o jeito que eu fazia. Será que eu faço um mousse? Vamos ver se tem. Queria fazer um mousse de maracujá, que o Gabi tava com vontade de tomar. Gente, olha essa máquina de café. Que linda, eu quero. Ai, ela é rosa. Eu quero muito, R$29. Acho que eu vou levar uma Summers Bee pra gente tomar. Já que hoje podemos, né? Vou pegar de Blackberry. Acho que sim. Tá R$13,69, R$4. Deixa eu ver o que que é mais barato. R$1,19 é a unidade. R$2,80. É que essa daqui não tem essa outra, sabe? Se bem que tá bem bom o preço dessas. Então, acho que eu vou pegar essa mesmo. Eu e o Gabi vimos um vídeo do Matt Stone com essa salada de fruto. E a gente ficou com vontade de provar. Vou ver se essa aqui é boa. Daí eu falo pra vocês. Eu queria levar um bolinho, alguma coisa assim, pra botar as velas. Bolo de cenoura. Quanto que é esse? Isso aí. Vamos ver se tem uma outra sobremesa. Tô achando que eu vou ter que botar as velas no sorvete mesmo. Porque a gente comprou sorvete. Vamos ver o que que tem aqui. Que tem uma área de... Tardes. Pera aí. Ó, tem um bolo de bolacha R$6,99. Aquela ali R$8,49. Bolo brigadeiro R$7,99. Pra mim tinha que ser aquele bolo ali de marshmallow. Tem uns bolos de bala. Sabe aquelas balas finas? Essas coisas que tem um bolo disso. Eles adoram aqui também como eu. O que que é aquilo ali? Não sei. Não tem muitas opções aqui. Esse aqui é menor, então não tem muitas opções. Olha essa tarte aqui da Milka. Aquela ali, ó. R$6,99. Ih, esse pastor de nata sem glúten. Olha aí, mãe. Pastor de nata pra ti. R$3,39. Vamos ver se tem da Oreo. Porque tem uma da Oreo ali, ó. Um cheesecake da Oreo. Mas eu não sei quanto é que é. Não consegui ver o preço. Olha aqui o pão de queijo. R$1,95. Tem aqui no Pingo Doce o pão de queijo. Se alguém tiver vontade de comer, só vem aqui que tem. Droga, esqueci de levar o lixo. Mas depois eu peço pro Gabi levar quando ele chegar. Vou colocar esses balones aqui na entrada. Pra já dar um clima de festa. Mas, gente, como ainda a gente não tem mesa, aí eu dispus desse jeito. Então, aqui eu botei... Provavelmente eu vou sentar aqui. Daí eu tenho ali meu copinho. Deixei ali os pratos também. As açuições que precisam. Aqui eu botei o recuberto que tem aqui. Botei essas estrelinhas, assim, que eu já tinha. Com os copos e tal. Ali uns condimentos, porque eu também vou botar salada. Apesar da gente comer pizza. Eu gosto de comer pizza com salada. Então, vai ter salada aqui também. Botei ali os bolinhos com a velhinha. E é isso. É tudo bem improvisado, mas... Efeitos de coração, não é? Espalhei os balões, que eu acho que fica o jeito mais legal. E é isso. Tchau. 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 Tchau.